Vou sair pra beber A saudade sai do meu peito Alguém vem puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Que pode demorar mais E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Que pode demorar Mas ainda deixo de te amar Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho Esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém vem puxar a cadeira Pra me consolar Mas está demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim Mãozinha no céu São Paulo Eu quero ver geral E a parte de... Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar Mas ainda deixo de te amar Mas ainda deixo de te amar